Oi, tudo bem com você? Espero que este vídeo te encontre bem. Faz muito tempo que eu não posto vídeo no canal, mas eu declaro agora, a partir deste vídeo pra frente, que esse canal está reaberto, vou voltar a postar tutoriais de costura, dicas. E no vídeo de hoje vai ser um conteúdo diferente que eu nunca fiz, que se chama vlog, que é um passeio, né? Eu vou levar vocês comigo pra passear no 34º Salão do Artesanato Paraibano, que eu tive a honra e o prazer de visitar. Mas antes eu queria trazer duas notícias muito pessoais, eu não costumo compartilhar muito a minha vida pessoal, não gosto muito, mas esses assuntos vão acabar surgindo em todos os vídeos, então não tinha como não falar pra vocês. E são duas notícias boas, depois de tanta coisa ruim, eu acho que é legal a gente começar com o pé direito com coisa boa. A primeira notícia é que eu me casei, então talvez você vá ver essa aliança em algum tutorial no vídeo. E também eu vou começar a assinar os vídeos como Elisa Moreno, que é o sobrenome que eu escolhi compartilhar com meu marido. Então eu tô muito feliz! E a partir de agora é Elisa Moreno. A segunda notícia tem a ver com isso também, o meu marido é nordestino. A minha família é todo nordestino, lado de pai, lado de mãe, lado de pai. Eles são sergipanos, lado da minha mãe, a família paraibana. Eu nasci em Brasília, porque eles se conheceram lá, mas enfim. Tem o Nordeste aqui comigo, no meu coração, desde que eu nasci. E o meu marido é nordestino, ele é daqui de Natal e a gente se mudou pra cá. Então eu construí minha carreira toda em São Paulo, apesar de ser brasileira, eu dava aulas no Sesc de lá. Eu tive um ateliê escola por muitos anos. Aliás, esse ano vai fazer nove anos que eu dou aulas de costura há muito tempo. E a gente, no meio da confusão, a gente decidiu vir pra cá pra ter mais qualidade de vida. E olha, foi a melhor decisão que a gente pôde tomar como casal. E eu acho que também vai reverberar aí pra vocês com conteúdos diferentes. E enfim, outro astral, as melhores comidas do mundo e pessoas maravilhosas. A gente tá encantado com as belezas daqui. Então, estou morando agora em Natal, no Grande do Norte. E por conta disso, esse vlog aconteceu. A gente fez uma mini viagem pra realizar um sonho nosso, que era de conhecer o maior São João do mundo, que é em Campina Grande. Se você é de Caruaru, não fique chateado, chateada comigo. Eu ouvi dizer que é Campina Grande, mas eu sei que tem uma rixa aí. Próximo São João, a gente vai conferir o de Caruaru, pra dar uma olhada, ver o que a gente acha melhor. Mas a gente ama São João. E a gente acabou indo pra lá, fez uma mini viagem muito rápida. E tava acontecendo, o Caliote tá acontecendo, o 34º Salão do Artesanato Paraibano. Inclusive, este vídeo vai ser lançado uns dias antes dele acabar. Então, ele vai até dia 3 de julho de 2022. Então, se você estiver assistindo aí na semana que foi lançado este vídeo, corre lá, se você puder, ir pra Campina Grande. É muito legal, viu? A gente viu muito artesanato lindo. Foi difícil escolher algumas coisas só pra estarem aqui no vídeo, pra senão ficar muito longo. Mas, enfim, trouxe algumas inspirações, algumas ideias que vocês podem aplicar aí nas peças de vocês. Simplesmente coisas lindas pra gente encher os olhos e ficar encantado com o que as mãos de várias pessoas muito criativas podem fazer em todos os lugares, né? Ah, uma observação, o áudio, né? Vai estar com bastante forró, porque é uma feira num formato super diferente. Eu não estou acostumada com feiras aqui. Eu sempre frequentei feiras de artesanato em São Paulo e as feiras lá em São Paulo são muito grandes e você vai indo pelos corredores e se perde. Eu amei esse formato em Campina Grande, porque é um corredor só. Você vai andando, então você é meio que obrigada a passar em todos os artesãos que tem lá e é tudo muito organizado, é dividido por técnicas, enfim. E aí você vai andando, andando e vai ouvindo um som de forró e a gente não sabia muito bem se era ao vivo ou não era e foi uma surpresa enorme. Quando a gente chegou no fim da feira, tinha uma praça de alimentação com trio nordestino tocando forró da melhor qualidade, muitas comidas gostosas. Então foi só... Ai, foi muito gostoso. Foi um sonho realizado mesmo. Então vamos lá, vem comigo conhecer o artesanato paraibano. Bom, a edição dessa feira foi a primeira depois da pandemia, então foi muito emocionante e eles resolveram homenagear os artesãos. Então você vê fotos dos artesãos, o nome deles. Então eu achei muito legal essa homenagem diretamente para eles. E o tema era Bordados que Contam Histórias. Então tinha história de todo mundo por lá. Eu achei muito bacana isso. E eu já começo aqui na Fiapo de Linha. que tem uns bordados muito bonitos. Você via de perto, assim, cada capricho. E eu sei, eu não sou bordadeira, mas eu sei que quando a gente borda letras, né, é muito mais difícil alcançar aquelas voltinhas bonitas. Então eu achei uma qualidade incrível. E aí do lado tinha a artesã Balai das Artes, que tinha uns bordados muito lindos também, mas eu fiquei gamada nesses pompons que elas chamam, que são essas bonecas que você pode usar de vários jeitos, como chaveiro, pendurar por aí, colocar como guirlanda. Eu achei muito criativa essa ideia. Em seguida, a gente passou na frente da Coban, que é um stand grande, porque é uma cooperativa de bordadeiras. E eu achei muito legal essas necessaires. Aqui no canal tem tutorial dessas dois modelos de necessaires. E eu achei bacana que depois eles colocam um aplique de bordado na frente com ponto caseado. Então essa é uma ideia muito legal que você pode fazer aí também, se você gosta de misturar bordado com costura. Em seguida, a gente foi na Odaísa Aires, que é muito próximo do setor de patchwork, e ela faz um trabalho com fuxico. E ela faz um colarzinho com nano, micro fuxicos, muito pequenininhos. Eu achei muito lindo. E ela criou essas bonecas que ela chama de Maria Fuxico, que são vários fuxicos empilhados um em cima dos outros. E ela tem a versão com tecido normal e com tecido de algodão colorido, que é uma especialidade aqui da Paraíba que eu não fazia ideia. Depois eu vou falar mais sobre isso aqui na frente. Depois eu passei na Deocley de Artes, e eu amei esses crochês com cactos e vasinhos de suculenta, assim, até terrários. Pra quem não curte cuidar de planta e ama artesanato, eu achei o casamento ideal. Aí na Fio e Artes são umas almofadas muito bonitas. Na verdade, eles são especializados em fazer redes. Eles ganharam um prêmio de artesanato paraíba no 2020, por uma rede linda feita de cactos, assim. Eu achei uma graça. E eles usam a mesma técnica nas almofadas. Achei lindo. Claro, numa feira nordestina não poderia faltar a xilogravura, que é uma técnica, né, artística e artesanal. É bem típica daqui. A marca se chama Cavogravura e é da artista Lina. Eu achei muito legal porque é uma técnica muito tradicional, só que ela traz uma pegada moderna, assim. Achei muito bonito. Ai, gente, e essas casinhas de madeira. Que coisa mais linda. Uma mais colorida que a outra. São feitas pelo artesão Lamartine. A gente ficou batendo um papo lá sobre as técnicas que ele usa. Eu adorei. E claro, não podia faltar o algodão colorido. O que é isso, gente? A Embrapa desenvolveu aqui na Paraíba a técnica peda. O algodão, ele já nasce colorido. E aí tem vários tons de marrom, que são os mais comuns. Mas estavam me contando aqui também que tem outros tons. Isso faz com que a produção do algodão seja orgânica. Então ela danifica menos o meio ambiente. E além disso, não traz alergia. Não polui também na hora do tingimento. É água. Não se usa nada disso. As marcas que eu passei são essa de Cotton, algodão colorido. Onde tem as roupas que você tá vendo. Depois eu passei pelo algodão da terra, da Glaucia. Onde ela faz coisas pra pets. E bonequinhos de pelúcia pintados à mão. E feitas com o algodão colorido da Paraíba. Achei muito interessante. Também, no final, quando a gente tava chegando ali na praça de alimentação. A gente passou pelos doces caseiros sabor da Paraíba. Que tinha uma cocada da quenga. Eu achei muito engraçado esse nome. E, claro, melaço, castanhas, doces. Ai, coisas que só tem aqui que eu estou me empanturrando de comer. Porque são coisas que não tem lá em São Paulo. E eu amo. Sempre gostei. E aqui tem aos montes. E aí, claro, no final da feira tinha, né? A praça de alimentação. A gente ficou dançando, comendo. E aí, a gente passou num cafezinho. Porque eu amo café. E eu acabei encontrando com esse doce aqui. Que eu tô viciada. Eu comi em todo lugar que eu pude. Em Campina Grande. E eu vou te mostrar. Tem uma gravação. O som tá meio baixo. Mas acho que dá pra ouvir eu explicando como que é esse doce super diferente. Me diz se tem aí na sua cidade também. Aqui em Campina Grande, quando a gente vai comer café, sempre tem esse docinho aqui. Que é chamado de pastel doce. E aí você vê, né? A aparência dele. E você achar tudo bem. É um pastel doce. Só que o recheio dele é de carne. É meio esquisito, mas é muito gostoso. Eu vou mostrar. Olha, ele é todo docinho. Ele é todo docinho aqui, tá vendo? Com açucarzinho. Bom. Aqui dentro é uma carninha, tipo temperado, sabe? É diferente. Mas é muito gostoso. Eu só achei aqui. Bom, é isso. Foi essa nossa visita. Essa feira é maravilhosa. Espero que você tenha gostado. Aqui na descrição estão os dados de todos os artesãos que eu trouxe no vídeo. Então, se você quiser fazer uma encomenda, conversar com eles, pode entrar em contato aqui na descrição. E eu preciso te lembrar também que além do YouTube, eu estou presente no e-mail. Se você quiser assinar a minha newsletter, é gratuita. Se chama Entre Nós. É um papo ali mais íntimo. Eu e você por e-mail, mandando uma mensagem toda semana com dicas de costura. E outras coisinhas que talvez não dá pra trazer aqui no YouTube. Aqui embaixo também você vai encontrar o link pra se inscrever. É gratuita. E toda semana chega aí no seu e-mail. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.